Difícil esquecer os momentos de escuridão provocados pelas drogas, períodos de dor, sofrimento, angústia e até desespero, quando o vício falava mais alto. A dependência química entrou cedo na vida deles. Eu entrei devido à curiosidade, né? Quando eu era mais jovem, eu fui muito curioso para entrar, porque eu morava num bairro carente da cidade de Birigui, que é a Vila Bandeirante. Devido à influência dos meus amigos, eu vendo eles entrarem nesse mundo do vício, eu pela minha curiosidade acabei caindo nesse laço. Eu tinha 14 anos na época. Eu comecei usando a cocaína. Aí foi para o crack, aí comecei a usar maconha, né? Depois do crack, eu comecei a usar maconha para controlar a abstinência na época que eu comecei a fumar maconha, mas no início foi cocaína e crack. Eu comecei a usar com 18 anos, comecei a ser dependente químico, devido ao meu ex-marido, que é pai do que eu tenho meus filhos lá no Abilo Mendes, ele já era viciado em droga. Aí, por curiosidade, eu vi ele fumando, aí um dia ele me ofereceu, eu peguei e usei e já me viciei no primeiro momento. Porque o crack, você fumou, você já vicia. Na primeira vez que você usa. Apesar de todo o pesadelo vivido com o vício, Ademir e Maria Isabel, também chamada de Bel, tiveram uma história com um final feliz. Os dois amigos se apaixonaram e o amor que uniu o casal deu força para buscar uma vida diferente. A gente pegou uma certa amizade primeiro, né, e tal e tudo, e a gente foi se identificando, com o decorrer da nossa amizade, a gente foi se identificando e acabamos ficando juntos, porque a gente seguia o mesmo objetivo, que era de parar, a gente frequentava o CAPES junto, ia para o Centro Pop junto, entendeu? Ia pegar marmita no terminal junto, entendeu? Aí com esse cotidiano, com a opinião dela e juntou com as minhas, e com o apoio da equipe do CAPES, a gente foi conseguindo aproveitar as oportunidades que estavam vindo na nossa frente, de parar, e o apoio que a gente teve, a gente soube aproveitar e, graças a Deus, a gente conseguiu parar. As drogas separaram Ademir e Maria Isabel do convívio familiar, Mas foi a vontade de superar o vício que fez com que eles formassem uma nova família. O casal agora tem um filho, o pequeno Lorenzo, que representa a esperança de um futuro melhor. Os outros filhos eu não pude cuidar igual eu cuido dele. Agora ele eu cuido, ele é tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. O que eu puder fazer para dar de bom para ele, do bom, do melhor, eu vou fazer. O Lorenzo é a única coisa, se for para mim ver mesmo, é o que eu tenho na minha vida, é meu filho, o Lorenzo. Todos os cuidados e atenção são para o menino, que ainda não completou um mês de vida. No entanto, já preencheu por completo o humilde lar do casal com muita alegria. Para vencer a dependência química, da qual Ademir e Bel estão afastados há cerca de um ano, eles se agarraram a projetos sociais de Aracatuba, como o Centro POP e o CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Além de receberem a ajuda de amigos, como a dona Zezé, dona da casa onde moram. Arrumei o quarto ali, de ocupei o quarto, pus ele, a Isabel e essa criança que veio no mundo. E quero que ele continue assim, lutando com a vida, vendendo a rosinha dele, para cuidar desse inocente que veio no mundo. Eu não tenho o que dizer, é um fião que Deus mandou para mim. O que eu puder fazer para ele e para os outros que precisarem de mim, eu vou fazer. O que eu puder fazer para ele e para os outros que precisarem de mim, eu vou fazer.